Ah, mas que bela tarde. Coluna 1. Não acredito. Esse bicho horrível de novo. Coluna do meio. Já te mostro o que coluna do meio. Vamos lá. Força. Força. Mate, o que o troll acha que está fazendo? Está na cara que ele está dando uns beijinhos na sua namorada. Quem disse que minha namorada? Coluna 2. Deu zebra. Cala a boca, sua zebra retardada. Você por acaso idiota? Coluna do meio. Hipotese confirmada. Não fique beijando a pobre zebrinha. Pode passar doenças a ela. Rá. Rá. Muito engraçado. Mas eu falei serio. Ah, que sofoda. Vou tirar esse bicho daqui usando todas minhas forças. Quero só ver. Não vai aguentar meio metro. Nunca subestimem o poderoso troll. Puxa. Empurrar uma zebra cansa. Coluna 1. Deu zebra. Ora, cal já essa boca. Preciso arranjar algum otario para tirar isso daqui. Olá, troll. Exatamente quem eu estava pretendendo. O que você quis dizer com isso, troll? Nada, não. Me diga, Jorge. A Jane gosta de cavalos? Sim. Principalmente os pôneis. Sei não. Esse cavalo parece mais uma zebra. E um raro cavalo branco com lista pretas. Comuna trollónia. Tem certeza, trollónia. Tem certeza, trollónia. Bem, poderia ser também um cavalo preto com listas brancas. Seja como for e raro. Coluna do meio. Deu zebra. Cala a boca, senão o otario do Jorge vai descobrir. Quer dizer, sabia que esse cavalo fala? E ele acha que uma zebra. Dá para acreditar querendo me empurrar uma zebra, hein? Não vou pagar por isso. Puxa, que belo cavalo. O Jorge queria dar para você. Mas esta em dúvida se vai comprar já que custa 50 reais. Jorge, quero que compre ela e pague o troll. Não seja pão duro. Foi bom fazer negócio com você. Tchau.